Vai muito rápido não, vai rápido, olha lá, isso, uma, isso aí, quero força, vai, vamos cá, isso, força, vai, boa, boa volta, excelente, duas, vem, explode, isso, vamos cá, boa, isso, três, boa, boa, excelente, vai, a boa, vamos fechar bem, fecha bem, fecha bem, olha que vangado essa aí.